E um certo tempo para cá eu fiquei triste E sigo que é pra acabar com a brincar E é meu pobre coração que não desiste Esta saudade que eu sinto do meu pai A sua imagem de amor está presente Em minha mente cada irmão que entra e sai É um pedaço deste homem muito gente Tudo é motivo de saudade do meu pai Desde uma manhã entristecida Pedindo que está contente Mas sua alma está ferida E ela sente a mesma dor que a gente sente Desde que o rei deixou o trono essa tristeza E a saudade ficou nossa companheira E cada um que vai sentando em nossa mesa Sentir-se falta o principal da cabeceira Vou observando o olhar da imandade Vejo nos olhos sobre o pensamento e vai Em nossa casa tudo para que saudade Essa saudade Essa saudade que sentimos do papai Vejo uma manhã entristecida Vejo uma manhã entristecida E ela sente a mesma dor que a gente sente Mas sua alma está ferida E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente Algum periódico Sentir-se falta que ele tenha E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente